Dona Leonor de Bourbon e Ortiz, princesa das Astúrias, visita hoje Portugal, naquela que é a sua primeira deslocação oficial ao exterior. O portugalex sabe que a sua mãe, a Rainha Letícia, ficou traumatizada quando veio ao nosso país e Cavaco Silva, então Presidente da República, lhe mordeu as mãos. Quem não se recordar do momento, pode ir às nossas redes sociais. Mas o atual Presidente já garantiu que Leonor pode estar tranquila. Bom, eu garanto que não vou morder as mãos da princesa, como fez o meu antecessor. Não prometo é que não lhe dê um daqueles meus peixões que deslocam ombros. Eu gosto de fazer isso, sobretudo aos jovens, para verem que eu estou rígido, como o Joe Biden. Olha onde lá é só, só Leonor. Joana Amaral Dias publicou mais um vídeo a dizer que o frio que tem estado, prova que a história do aquecimento global é uma grande tanga. No fórum de hoje perguntamos aos nossos ouvintes se também se sentem defraudados com este verão ou se são daquelas pessoas irritantes que dizem que gostam é do frio e do inverno. E a primeira ouvinte a querer participar chama-se Concha Neves e é negacionista das alterações climáticas, da Covid e do Rodrigo Guedes de Carvalho. Muito bom dia. Bom dia, Joana, tenho toda a razão. O aquecimento global não existe, tal como não existe a Covid, nem o Rodrigo Guedes de Carvalho. São tudo invenções para nos meterem medo e nos fazerem obedecer com uma carneirada. Força, Joana, espero ver-te nas aulas de yoga com unicórnios do Boom Festival. Estamos juntas. Obrigado, Concha. Liga-nos agora a ouvinte Clara Antero, que é ativista da Climáximo e quer atirar tinta à Joana Amaral Dias. Não é assim? Exatamente. Onde é que ela anda? Alguém sabe-se. Em princípio, vai estar nas aulas de yoga com unicórnios do Boom Festival. É procurar. Temos ainda tempo para uma última chamada, desta vez do secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira. Muito bom dia. É o seguinte. Andam a atirar areia para os olhos dos professores. Primeiro, prometem devolver-lhes o tempo de serviço. E agora, tiram-lhes o verão. Vamos exigir ao governo a devolução deste verão com os nulos, o que terá cerca de oito meses e meio de calor. Hã? Ficam já avisados. Muito obrigado e com este aviso fechamos o nosso fórum de hoje. Para a próxima vamos perguntar se preferia ter herpes ou ir à festa de verão da TVI. E em semana de despedida do Euro 2024, a ficha técnica será lida pelo nosso repórter Nuno Luz. Dizer que o Portugalec é um programa com Manuel Marques e o António Machado, dizer que os textos são da Patrícia Castelhana e a sonoplastia é do Tomás Anaori e dizer ainda que sou o melhor repórter desportivo a Anjos Luz de os outros. A Anjos Luz. Perceberam? Luz. Perceberam? No Luz. Anjos Luz. Ah! 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 Ah!